E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e agora com Clash Royale Galera, é o seguinte, hoje eu acordei e apareceu vários baús na minha loja, mas cara, o que será isso? Bom, peraí, vamos ver agora galera, juntos aqui, eu tô na minha conta e vamos dar uma olhada o que aconteceu Olha isso daqui, ofertas de maio, isso será que diz que vamos ter ofertas todos os meses? Não sei galera, não tenho certeza, ninguém falou nada, mas como veio lá oferta de maio Logicamente a gente pensaria que viria uma oferta de junho, uma oferta de julho, uma oferta de agosto E aí seria muito bom, porque isso vale muito a pena Se você for pensar que esse R$15,99 que tá com 1.200 gemas, mais um baú gigante R$15,99 você compraria 500 gemas, ou seja, você tá com o mesmo preço ganhando 700 gemas e um baú gigante A mesma coisa com um baú mágico e as gemas R$31,99, você tá ganhando 2.500 gemas e um baú mágico Vamos ver, R$31,99 daria pra você comprar 1.200 gemas Ou seja, você tá comprando ali e ganhando 1.300 gemas e mais um baú mágico Vale muito a pena galera, se você tiver como comprar, compre, porque vale a pena E aí a possibilidade de você ter gemas na sua conta Pra poder utilizar aí e gastar no Clash Royale Então vamos lá, eu vou comprar aqui, vou abrir os baús E vamos ver como vai ser se eu vou ter sorte Imagina, comprar essas ofertas que tão muito top E ainda ganhar uma carta lendária, seria maravilhoso Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos comprar Vamos lá, vamos começar aqui comprando essa de 200 Vamos lá É isso aí galera, compramos aqui as gemas E olha lá, subiu, 200 Ih, o que será que tem ali atrás galera? O que será que tem ali atrás? Agora eu quero saber o que tem ali atrás Que imagem que é aquela ali? Bom, 200 gemas já foram, vamos comprar agora as outras duas ofertas Vamos lá, partiu É isso aí galera, compramos e vamos abrir aí o baú gigante 2.296 de ouro Vamos lá, temos 3 cartas ainda galera Vamos lá, partiu, é agora É agora, vamos Fúria, uma fúria, beleza Não é a melhor carta épica, não gostei Mas beleza, é uma carta épica né Muita sorte em ganhar uma carta épica também no gigante No baú gigante Vamos lá, carta gigante Puta, eu queria gigante, moleque, eu queria gigante Carta de gigante Ariente de batalha, beleza É uma boa carta também Não vou reclamar E agora as comuns, tinha que ver pelo menos uma carta boa comum Gangue de goblins é o que eu queria Vamos ver o que vai vir Vamos lá, 1, 2, 3 e Flechas Tá É, eu queria gangue de goblins Mas beleza galera, vamos lá Vamos comprar agora a oferta do baú gigante Do baú mágico Agora vamos ver o que vai aparecer ali atrás naquela imagem Vamos lá Suspense Opa, o que será que é aquilo cara? Uma madeira com um negócio Cara, não tenho como saber ainda Vamos ver na última imagem se a gente consegue definir O que é aquela imagem do fundo Beleza, vamos lá Vamos comprar essa última Essa última oferta Abrir o baú gigante Ganhar 2.500 gemas E ver o que tem ali atrás Daquela imagem Partiu Compramos galera Tá fechado É isso aí 8,61 de ouro Baú mágico Galera, será? Será que eu vou dar sorte? Então vamos lá Vamos ver aqui 7 cartinhas Espíritos de fogo Mais 6 Coletor de elixir Mais 5 cartinhas Boa, coletor de elixir é bom 5 cartas Bárbaros Beleza Tá Tá bom É, é bom Bárbaro é bom pra caramba 4 cartas Vamos lá Vamos torcer Carta lendária Goblins lanceiros Cara, eu queria gangue de goblins, mano Vamos lá Beleza 3 cartinhas Vamos lá Partiu Gigante real Eu não preciso mais de gigante real Eu já tenho disponível Eu só não atualizei ele porque eu não quis 2 cartas Tem que vir uma épica agora E na sequência Uma Lendária Mas acho difícil Não vai vir Vai vir carta Cara e carta Épica na sequência Quer ver? Vamos lá Só vamos ver Vamos ver Falei Cabana de bárbaros ainda Pra piorar Não vem nem gigante É uma beleza Agora a carta Épica Provavelmente deve ser tornado Só pra cagar tudo Vamos lá Esqueleto gigante Eu falei Eu fui trollado Nesses baús Tá Seria querer ganhar demais Conseguir uma carta boa As cartas que eu queria Nessa promoção Que já ia ganhar Já estamos ganhando muita coisa Né galera Mas beleza Vamos lá Vamos descobrir aí finalmente O que tem atrás Da imagem das promoções Vamos lá Vamos descobrir agora galera Juntos Vamos lá Partiu 1, 2, 3 e já Vamos lá Vamos definir o que é É a espada ali do Cara É a espada do bárbaro E aquilo ali que tem em cima Não sei Parece uma prateleira Não tenho como entender ali muito bem o que é Mas é isso galera Conseguimos ali Essa imagem ali A gente descobriu Essa é a oferta de maio Comprei as 3 ofertas Fui ali pra 33.430 Isso daqui Eu vou guardar Pra gente poder fazer umas aberturas De baú super mágico Quando lançar a bruxa sombria Por que? Eu ainda não peguei a bruxa sombria galera Começou hoje o desafio Tem 5 dias pra lançar ela Daqui 5 dias Se eu não conseguir ganhar o desafio Eu vou fazer essa abertura de baús super mágico Pra tentar chegar a conseguir a bruxa sombria Beleza? Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Eu comecei aqui ó O desafio da bruxa sombria Então vamos jogar primeiro aqui com vocês E aí eu continuo aqui E depois eu volto mostrando se eu ganhei Se eu perdi Se eu passei nervoso Só não quero passar nervoso agora Cara, vamos lá Vamos jogar uma aqui então E vamos ver se eu consigo levar melhor Nesse primeiro desafio Da bruxa sombria Vamos lá O Julian do Gol Gol FM Valkyria Ou Cavaleiro Eu vou De Valkyria Eu vou de Valkyria Eu vou de Valkyria Beleza Vamos lá Bárbaros Ou Executor Cara Eu vou De Executor Eu vou de Executor Eu vou de Executor Eu vou de Executor Bruxa sombria Ou Torre Inferno Beleza É, acho que eu vacilei Mas beleza Acho que as ideias seriam mais ou menos essa Que eu ia pegar Então tá bom Eu vacilei Comecei bem pra caramba Vamos que vamos Tomara que o cara tenha me dado tornado Né mano Vamos lá Colocar aqui minha fornalha aqui atrás E temos aí o Executor Temos o Relâmpago Isso é bom também Isso é bom Já vamos Não, não Não vamos gastar agora não Não vamos gastar agora não Tá Vamos tentar aqui Colocar aqui o Mega Serp Tá meio ruim a minha internet Dá umas travadas bonitas Isso é louco mano Ixi, eu tô com as duas bruxas Eu tô com as duas bruxas Que loucura Que doideira Eu tô com as duas irmãs Eu tô com as duas irmãs Tomara que isso dê bom né Porque cara Não tenho a mínima ideia De como vai ser Vamos lá Vamos lá Flechas ali pra destruir Beleza Destruímos os dois E vamos ver como vai ser isso daí Cara Eu tô com as duas bruxas Nossa mano Será que dá pra fazer um combo Alguma coisa cara Que loucura mano Tá Ele colocou ali Não entendi porque ele colocou aquilo ali Beleza E vamos aí É Avançar Com a nossa bruxa Galera Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar ver Se eu consigo colocar as duas bruxas na tela Galera Vamos colocar primeiro Uma fornalha aqui Pra fortalecer Ele meteu ali o foguetão Não entendi o que ele fez Será que ele tá querendo trollar Qual que será a ideia dele mano Qual que será a ideia dele cara Não tô entendendo Não tô entendendo Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver se a gente consegue destruir Aquele cavaleiro ali Pra gente poder avançar Vamos lá Vamos lá Ele tá trollando eu Será que ele tá trollando eu cara Não entendi ainda muito bem Mas vai derrubar a torre dele ali cara Eu não entendi qual foi a dele Mas que vai derrubar a torre dele Já derrubou É verdade Não tem o que fazer Cara Não entendi nada mano Não entendi nada mano Que loucura cara Esse cara tá doido mano Esse cara cheirou Doideira mano Cheirou doideira Que loucura mano Que viagem Cheirou cocô moleque O maluco Cheirou cocô Não é possível mano Bom beleza Pelo menos eu não vou passar nervoso Nessa 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 embate aqui né cara Pelo que eu vi aqui Não Mas vamos ver Vamos confirmar ali Vamos ver como vai ser isso daqui Cara Vamos lá Coloquei aqui minha fornalha Pra tentar ali ó É Chegar junto E destruir Aquela torre do lado de lá cara Tem 1500 naquela torre Eu vou colocar aqui meu mago Meu mago não Meu executor Meu executor Junto com o meu É Vamos colocar aqui atrás O meu executor Junto com o meu mega servo E a bruxinha ali em cima Tá Vamos botar a bruxa aqui Eu queria destruir aquela outra torre Seria bonito Vamos lá Vamos lá Vamos tentar aqui ver Se a gente consegue Ai 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 Segura 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 Boa Beleza Tá Vamos ver aqui Se conseguiu fazer uma população de De fornalha aqui moleque Quero deixar de fornalha aqui no negócio Vamos colocar aqui ó O nosso mega servo Ai caraca Tá Beleza Bom Mas deu muito bom galera Conseguimos aí a primeira vitória Vou segurar aqui ó Não vai precisar ter muito esforço Já era Ganhamos a primeira partida O cara veio de foguetão Eu não entendi nada Eu não entendi nada Deixa eu mandar aqui um joinha pra ele Joinha Risadinha E obrigado Obrigado Ele deve tá rachando o bico Porque ele deve tá Ele deve tá trolando Brincando Fazer uma coisa Eu não sei Mas ele entregou praticamente Foi muito ruim Nunca Beleza É isso aí galera Então galera Comecei aqui O desafio Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Onde a gente abriu Os baús da promoção Que apareceram na loja Começamos a jogar também O desafio da bruxa Vamos ver se eu dou sorte E eu trago pra vocês falando Se eu ganhei ou se não Se eu passei nervoso Ou se deu muito bom Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se inscreve no canal Pra acompanhar todos os vídeos Já teve vídeo novo hoje Aqui no canal De Clash of Clans Então acompanhe Porque agora é Clash Royale Tem mais Clash of Clans Tem Clash Royale Cara Tá uma loucura Só conteúdo top E é isso daí Ah E se você não viu Eu vou deixar aqui nos cards O primeiro vídeo É uma visita que eu fiz na Supercell E eu descobri o que tem Além Da arena lendária Cara O que tem das laterais Na arena lendária Descobri o segredo Então tá aqui nos cards E aqui na descrição Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui essas medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me